A porta não se abri, doeu, mas percebi, olha a minha mão, eu sei E se erra em toda a porta, a porta é que sabe que a doença é que esta, 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 esta A porta não se abri, doeu, mas percebi, olha a minha mão, eu sei A porta não se abri, doeu, mas percebi, olha a minha mão, eu sei A porta não se abri, doeu, mas percebi, olha a minha mão, eu sei